Eu vejo você e uma pessoa fazendo um acordo, eu vejo você assinando um contrato, e esse contrato traria muitos benefícios para a tua vida, e esse contrato tem o poder de mudar a tua realidade financeira, escuta com atenção, eu vou repetir, eu via você assinando um acordo com você e uma pessoa, um acordo que traria um recurso muito bom para você, só que você precisa se atentar a uma cláusula, porque essa pessoa requer uma coisa de você apenas e nada mais, eu vou te contar tudo aqui, não permita que o inimigo roube a tua atenção dessa revelação para que a benção não vire maldição, fica aqui comigo, porque tem algo da parte de Deus que vai chegar para você nas próximas semanas, nos próximos meses, que tem o poder de mudar a tua realidade se você ouviu o que o profeta está falando e seguir as ordens de Deus para a tua vida, já coloca teu nome nos comentários, hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro, já coloca teu nome nos comentários que eu vou orar por você, aleluia, eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa e pela tua família, não se esqueça de colocar o nome aqui para eu determinar essa benção na tua vida, me siga e dê o coraçãozinho para fortalecer, eu vi um acordo e eu já vou ser frango e direto, eu já vou ser direto, esse acordo tem o poder de mudar a tua vida financeira, é um recurso muito grande, você vai ser a pessoa mais próspera da tua família, só que Deus está dizendo para você que esse acordo, a única cláusula, o único requerimento que esta pessoa quer de você é a humildade, sabe por quê? Porque é o próprio Deus que vai fazer esse acordo com você, Deus está dizendo para você, eu só quero que você se mantenha humilde, já coloca nos comentários aqui, você vai perder a humildade, porque se tu perder a humildade, Deus tira a prosperidade, Deus conhece o teu coração, Deus sabe que você já sofreu muito, Deus sabe que você já foi muito humilhada, Deus sabe que você já foi muito oprimido e permaneceu fiel, permaneceu fiel, e o Senhor está dizendo que Ele vai te abençoar, esse contrato é do céu com a terra, é Deus te presenteando com um novo tempo, com uma nova fase, com uma nova oportunidade, só que o Senhor está te dizendo, mantenha-se humilde, mantenha-se fiel, permaneça com o coração voltado à humildade e ajudar as pessoas, porque eu vou te honrar, larga, madagara, assúria, eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida, eu vou mostrar que eu sou Deus na tua história, e o que era para dar errado, o que era para ser negativo, o que era para ser do contra, o Senhor está dizendo, eu vou fazer virar bênção, só que Deus está dizendo, permaneça humilde, porque há um tempo, há uma prosperidade, há uma abundância, há algo tão lindo de Deus chegando para a tua vida que você vai ficar espantado, o nome do Senhor será glorificado, e no lugar da vergonha haverá dupla honra, haverá manifestação, oh aleluia, haverá progresso, haverá conquista, e você vai ajudar, você vai ser fonte de vida para muita gente, oh glória, muita gente que um dia duvidou de você, então descanse o teu coração, porque o Senhor te visita com dupla honra, toma posse, não duvida não.